Hoje é 17 do 11 de 2019, estou por aqui, em algum lugar do mundo, aqui é um videozinho, vida na vida, não vou dizer, olha, não que quiser, olha, compra o relógio, mas aqui é desse jeito, que é desse jeito, vida na vida, tem um garoto parceiro por ali, cuida, é 7 horas da manhã, 7 horas, cuida, cuida. Olha o videozinho do meu caboclo aqui. Olha o videozinho na ponta do dedo aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fizemos uma soltura hoje para o povo brincar. A gente depende dela para viver. Depende da natureza Para viver aqui assim Já cantou na mão Agora cantou na torre Udia Já pode ver que a gelada não tem A saprão Nem quero Tenho um pavor de saprão Aceite comentários Aceite comentários Um videozinho aqui Se você fizer um video aqui De duas horas É duas horas cantando É duas horas cantando Ele canta porque ele gosta de cantar Udia